Fala aí gurizada, tamo de volta sem caosada, para narrar mais um jogo do Interzão da Massa, dessa vez contra o Grêmio de São Paulo, os famosos bi-rebaixados sem Mundial, diretamente do campo de Plástico Arena, com um empate em que é aquele famoso ditado, alegria de Colorado dura pouco, e o time que tem Mundial dá saída de bola, e o jogo tava tão feio, que vou chamar de Moisés em campo, que o primeiro lance foi do Pantera Negra Patrick Cabeça de Sonho de Valsa, que tentou fazer um cosplay de Paulão, mas não deu muito certo, se a Nuringa fosse menos pesada acho que ele conseguiria, e meus amigos, esse primeiro tempo foi de sangrar os olhos, cê tá maluco, não sei o que era pior, ficar vendo o jogo, ou ficar vendo o jogo com Moisés e Sarrafiori em campo, meus olhos se fechavam sozinhos, e não era de sono, era de desbosto, quem não tem Mundial dá saída de bola, olhem esse cara e tentem não dar risada, valendo, 5 segundos, quem conseguir ganha um ingresso pro jogo contra o Bayern? Então Bosque Lionel Messi cobra a falta, e o goleiro dos caras faz o gol pra gente, o maluco entrou com bola e tudo dentro do gol, só faltou sair comemorando, como que o juiz não dá um gol desse? Alô VAR, se isso não é gol, então a água não é molhada, o sol não é quente, o branco não é claro, e o Grêmio tem Mundial, algo de errado não está certo, alô Gatito, deu a bicuda no VAR errado meu amigo, então Moisés lutador cruza, igual deu um cruzado no Paulo Miranda, e o jogador dos caras acha que é handball, e mete a mão na bola, isso não é basquete não meu amigo, alguém avisa ele que quem joga com a mão é o goleiro, só faltou pegar a bola e levar pra casa, então não deu outra, o VAR chamou e o juiz deu pênalti, se não desse também carro seriam né, vocês sabem, então o homem, o brabo, Cristiano Galhardo vai pra cobrança, e sem pressão nenhuma faz o gol, cê tá maluco, que homem meu Deus Lessandro, que calma, essa calma que ele tem pra fazer gols, se eu tivesse 1% dela, eu já teria chegado na morena e conquistado a maldita, gata você não é o Galhardo, mas bate um bulão, Galhardo, 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 Galhardo. Ajudando muito com a camisa do em T, pode anotar que hoje tem gol do TG, hoje em G de assistência, Mas no finalzinho os caras empataram Mas ninguém liga pra sem mundial E foi isso gurizada Um empate com o xime misto Mas valeu pelo ponto conquistado Mas enquanto isso, segue o Inter Deixe o like pelo galhardo e pela liderança É nóis, tamo junto e fui